meu cumpade vem ali, eu vou dar um sujo meu cumpade, dicas que eu não faz o ar pro meu cumpade, é hoje cê vê que eu vou dar um sujo meu cumpade 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 aqui é do canal O zueiro é tudo bonitinho Ihuuu Eu sei meu cumpade Como é que está meu cumpade Ai meu cumpade Mentira cocau não Acerte não Zaninho Acreditando aqui meu cumpade Eu estou ali na mão Seu grande folgado Folgado? Eu fiz uma pegadinha com ele aqui meu cumpade Mas não é de maldade não meu cumpade Cabeu chocando ali rapaz Ei meu cumpade Você trabalha cumpade nunca vi falar que você sabe trabalhar Tava ali esse Pichando arame ali meu cumpade Meu cumpade faz um negócio meu cumpade Já que você chegou dá um anúncio para nós Para os amigos da telinha Alô galerinha deixa seu like e se inscreva no canal Três segundos para deixar o like e inscrever É no canal do zueiro do midi Aí ó São só três Três segundos que vocês faziam Deixa seu like Se inscreva e ativa o sininho De notificações Três segundos certinho Desliga essa telinha meu cumpade Porque aqui nós já está cansado meu cumpade Tchau 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 Tchau